Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Armando de Aguiar Matos, nasceu em 4 de março de 1934 no Rio de Janeiro. Desencarnou em 3 de dezembro de 1995 no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 1997, Ulisses de Souza Carvalho nos conta que Armando de Aguiar Matos nasceu em Lar Espírita, onde desde cedo estudou e vivenciou o Espiritismo. Filho dos confrades Armando de Oliveira Silva Martins e dona Idalinda de Aguiar Matos. Armando foi casado em segundas núpcias com dona Lúcia Matos. Deixou do primeiro matrimônio um casal de filhos, Alexandre e Mônica. Armando era muito jovem quando Leopoldo Machado começou a arregimentar os moços para o trabalho de estudo e a difusão do Espiritismo. Armando aderiu com seu entusiasmo e participou, inclusive, do primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil, em julho de 1948, integrando a Mocidade Espírita da União dos Discípulos de Jesus, UDJ, fundada e dirigida pelo saudoso Nelson Batista de Azevedo. Armando de Aguiar Matos formou-se em medicina, dedicando-se às tarefas de assistência médica aos necessitados, através da União dos Discípulos de Jesus, que é na Instituição Cooperadoras do Bem, fundada e dirigida por sua mãe e da linda de Aguiar Matos. Armando dedicou-se também à especialidade psiquiátrica, trabalhando por muitos anos no Hospital Pedro II e na Casa de Saúde Bela Vista. Além de médico, Armando de Aguiar Matos era médium, o que muito ajudou no amparo e tratamento dos doentes, inclusive nas reuniões de cura. Armando foi um ativo colaborador na assistência dos reeducandos e suas famílias. Médico, expositor de assinalada contribuição ao estudo e difusão do Espiritismo, Armando era também incansável em atividades no campo assistencial. Por tudo isso, pela sua vida, Armando de Aguiar Matos está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Música Música Música